e no dia de hoje, dia 2 de novembro de 2021, eu venho aqui como sempre te passar quais são as melhores ofertas de passagens aéreas pra vocês com exclusividade total nessa terça-feira, dia 2 de novembro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a promoção, a Mega Promo Latam que tá rodando no dia de hoje. É uma das melhores promoções, tá? Latam que vem feito um excelente trabalho e hoje a gente tem passagens aéreas a partir de 259 ida e volta. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo, vou te passar as melhores promoções, os melhores trechos, como é que você faz pra pegar e os pulos do gato da Latam. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do desconto passageisaéreas.com.br, ainda se inscreva agora. Todos os dias eu tô te passando aqui as melhores promoções pra sempre ficar ligado e claro, sempre pegar a melhor promoção possível de passagem aérea, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a Mega Promo Latam, essas passagens aqui de hoje, tá? E você, a primeira coisa que você tem que fazer sempre é acessar o meu site pra sempre ficar ligado, tá? Meu site é o descontopassagensaéreas.com.br. Esse é meu site oficial, onde todos os dias eu coloco aí em tempo real todas as promoções de passagem aéreas sem faltar, claro, nenhum dia, tá? Pessoal, vamos lá. Vou te mostrar algumas coisas interessantes, tá? E vou te mostrar o que você pode fazer também pra pegar essas promoções aí com facilidade. Latam que vem feito um excelente trabalho, é uma das melhores companhias aéreas, sem dúvida, tá? E tem alguns lances aqui da Latam que você precisa entender. Antes disso, pra pegar tudo isso, tá? Pra pegar essas informações, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente nessa página, onde eu redigi e escolhi tudo aqui e deixei tudo no jeito pra gente conversar, tá? Hoje nós temos passagens aéreas da Latam, saindo em promoção de São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Floripa, Porto Alegre, Fortaleza, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Salvador, Recife, Maceió, Manaus, Belém, Coiânia, Cuiabá e Natal. Todos com preços bons, se você analisar aí, fica nessa faixa de R$200 até R$500. O que é uma passagem aérea barata? Algo em torno entre R$200 até R$400, R$450, você tá fazendo um excelente negócio pra te comprar, tá? Outra coisa que muita gente tem me perguntado em relação à Black Friday, né? Eu acho, na minha opinião, que a Black Friday não vai valer a pena. Quanto mais rápido você comprar, melhor, tá? Apesar de que a Black Friday já tá aí. Qual que é a minha recomendação? Vai viajar agora? Compra agora. Se você vai viajar daqui a seis meses, um ano, espera a Black Friday. Eu acho que vale a pena esperar um pouquinho, né? Não custa nada. Mas eu acho, sinceramente, que não vai ter promoção nenhuma na Black Friday, tá bom? Pessoal, vamos lá. Qual que é a dica de comprar passagem aérea barata da Latam? Vou deixar um link aí. É só você clicar no clique aqui. Você vai cair na minha ferramenta de passagem aéreas. Essa ferramenta é baseada em inteligência artificial pra te ajudar. O grande segredo pra comprar passagem aérea barata, tá? Da Latam, principalmente, é você viajar em datas que são pré-estabelecidas. O que significa que você tem que se programar em cima da viagem pra sair muito mais barato. Sai com 50, 70% de desconto. O que significa isso, Thiago? Vamos lá. Vou te mostrar aqui ao vivo, tá? Vamos lá. Olha só. Essas passagens aéreas aqui estão em tempo real, tá? Então, tudo são passagens aéreas que tem vaga pra você comprar, tá bom? Então, vamos lá. Olha só que legal. São Paulo, para Belo Horizonte, tá? Se você viajar no dia 27 de novembro e voltar no dia 29 de novembro, você só vai pagar 293 reais. Olha só que legal, tá? Tá dentro desse mês ainda, pessoal. 27 de novembro agora é de 2021. Então, o que você vai fazer? Você vai achar o trecho que você quer achar. Então, ah, eu quero da Latam, Rio de Janeiro, Vitória. Será que tem? Tem aqui, ó. Rio de Janeiro, Vitória. Vai sair o voo no dia 24 de novembro e voltar no dia 30 de novembro. 315 reais ida e volta. Tá muito barato, pessoal. Tá de graça isso aqui. Então, tá fácil encontrar passagem aérea. É só você ter paciência e tentar se programar em cima da passagem aérea, que é regolaço. Você vai conseguir um desconto legal. Não menos importante, site oficial da Latam, latam.com. Sempre obrigatório você entrar no site oficial pra tentar comprar no site oficial também, tá? E, claro, é baixar o aplicativo da Latam no seu smartphone. Os preços do aplicativo geralmente saem mais em conta do que no preço do computador, tá? Vale a pena olhar. Ok? E, pessoal, por último, ferramenta do Google Voos também valendo muito a pena. Google Voos é a melhor ferramenta do mundo pra procurar passagem aérea. Você também não pode perder isso. Vou deixar um tutorial, um passo a passo completo aqui. Não vou me estender nesse vídeo. Vou deixar um tutorial, um passo a passo completíssimo pra você ver como é que é e algumas dicas também, tá bom? Pessoal, terça-feira, excelente pra comprar passagem da Latam. Indico, vai com calma que vai dar tudo certo, tá bom? Um forte abraço pra você, meu muito obrigado e até mais! Obrigado. 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 Obrigado.